E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolute O vídeo de hoje tá muito galera, primeiramente eu queria pedir muito obrigado por tudo aí Vocês estão apoiando a série do canal, estão dando like, estão fortalecendo os comentários, ajudando demais o Tubarão Mas eu também gostaria de pedir pra vocês assistirem o vídeo de ontem, porque eu tenho certeza que o YouTube não notificou vocês Deixa no comentário lá se você recebeu notificação ou não, não deu pra assistir, beleza, entendo Mas pô, se não recebeu notificação é o maior esculacho do YouTube né cara, porra Mas vamos lá galera, vamos lá, tem esses itens novos aqui ó, olha aí galera, tem uns itens novos aqui ó É, lava bebê, essas paradas todinhas novas aqui ó, novo, novo, novo Sinal de Tubarão Pra que que serve isso galera, deixa aí no comentário aí Eu vou comprar um baratinho aqui galera, vou comprar um baratinho aqui que Tubarão tá pobre né Vamos sentir como é que funciona a parada direitinho, entendeu Olha isso ó, tem a parada do pirata aí, o tapa olho e o chapéu turco Agora eu não sei se dá pra equipar os dois, eu vou comprar com o chapéu turco Porque ele dá 8% de ouro, vamos confirmar aqui, vamos comprar ele, show Compramos, colocamos ele, beleza Agora vamos botar o pirata aqui, o olho de pirata aqui, vamos ver Olha isso Pô caraca, tá louco, tá muito top mesmo cara Muito top mesmo Vamos comprar por enquanto só isso galera, vamos comprar por enquanto só isso Quero ouro, ouro, ouro Coleira de energia galera, não, vamos botar só isso aqui, beleza Vamos botar só isso aqui, não vamos gastar muito não, vamos partir pra gameplay aqui Que a gente vai com insanidade pra cima e vamos ver se isso daqui vai ajudar alguma coisa no ouro né Que o ouro é bom né galera, pra gente poder ir comprando os outros tubarões né Já que a gente não tem gema, valeu Deixa aí galera o like de vocês e vamos que vamos Vamos lá que agora vou começar a equipar com essas paradas mais baratazinhas aí Nossos tubarões que estão evoluindo bastante, beleza Show, show de bola, vamos lá, vamos descer aqui ó Que a gente pega logo o nosso... Caraca, que que dá? Ah, logo vi né, logo vi que tinha aquela porrinha agarrada na gente ali cara, impressionante Vamos lá, pega esses otários todinhos aí que aqui é tudo nosso A gente domina essa parada aqui Opa, sobe Boa, vamos lá, vamos lá Ih, passamos igual água aqui hein galera, passamos do lado errado Entramos errado aqui, vamos descer que aqui vai ser louco Galera, baixa o jogo aí se você tá vendo o vídeo pela primeira vez Você que pô, já jogou, enjou do jogo Volta, vem jogar comigo galera Vai jogando na disciplina aí, no sapatinho aí que vai ser top Vai um ajudando o outro aí, beleza? Conto muito com o apoio de vocês aí Vamos subir, pegar a parada toda aqui, beleza? Vamos descer aqui Não sei nem aonde nós paramos no mapa, vamos ver aqui galera, vamos ver Paramos lonjão aqui ó Paramos lonjão, é lá em cima, vamos lá em cima Vamos subir aqui galera, vamos subir aqui, a gente pega e vai lá por cima, valeu? Beleza, agora sim, nós passamos muito lá embaixo lá Explode aí, caraca, numa porrada só, já explodiu tudo ali, beleza? Show Pô, toda hora eu tô esbarrando o dedo ali, já destruí um barco ali que... Muito fácil, muito fácil, não dá, não dá pra encarar o papaizão não Vamos lá, vamos com tudo Galera, porra, cada pessoal fala uma coisa, mano, é pra mim comprar, entendeu? Manda comprar o tubarão de fogo, o tubarão de gelado Manda comprar o bocarra Caraca, eu tô perdido galera, na moral, sinceramente Eu tô perdido Eu vou fazer uma enquete no final de semana Pra vocês deixarem na enquete Eu que ganhar na enquete aí, tiver maior percentual na enquete Vai ser o que eu vou fazer, cara, vai ser o que eu vou fazer aí Beleza, vamos no mar gelado aqui, vamos esperar ele puxar A gente puxou a gente, show Show de bola, galera Ah, moleque Vamos lá, vamos pegar tudo aí, ó Vamos, vamos que aqui, a carne de pescoço aqui A gente vai que vai Boa, pega o sorvetinho ali, ó Estrelinha ali, ó, pega a estrelinha Não dá Estrelinha, a gente tem que pegar o impulso aqui de baixo Às vezes eu fico embolado aqui com ele, cara Ele é muito grande pro oceano Essas pedras aqui, sinistronas aqui, ó Boa, geminha ali, ó Beleza, geminha no jogo Febre de ouro Febre de ouro é muito bom Olha isso, ó, ó Beleza, subimos de nível Acho que subimos de nível ali, hein Não reparei legal não Mas acho que subimos de nível, hein, galera Vamos lá, vamos lá Vamos pegar tudo aqui, ó Tudo congelado aqui Que já a sua pontuação sobe, né Quando tá tudo congelado, né Impressionante Passei direto ali Só pra apanhar deles Vai jogar lança Vai jogar lança, porra Pega o sorvetinho Pega o sorvetinho Vamos lá, vamos lá Vamos aqui embaixo aqui Que aqui tem umas paradinhas aqui, ó Tem o sorvete aqui também Chegamos no limite aqui do Do oceano gelado Peguei ele ali sem ver Rápido Peguei outro gelado aqui, galera Pô, a gente pega ele muito fácil, né Tinha que ter um dificulte aí nesses Tubarões Tinha que dar um dificulte aí Pra poder deixar o jogo um pouquinho mais Eletrizante Rapaz, vai gelar Pra lá Outra geminha aqui, ó Beleza, que lindo Joia muito bom, né, galera Joia muito bom Pega o sorvetinho, beleza Passei direto ali Nem vi Peguei outro gelado aqui, rapaz Cadê as paradas pra gente Pega essas Pega essas foquinhas ali Pinguim, aliás Foquinha o quê, pô? Foquinha Boa, pega ali, ó Ih, o tempo tá acabando, né, galera Subiu ali Opa, opa Boa Tá atacando a gente Bonito os bichinhos aí, hein, galera Vamos lá Vamos com tudo aqui E que Agora a gente tem que partir Tentar ficar Full logo nesse tubarão aqui Pra gente poder pegar o Febre de ouro, hein, galera Febre de ouro Olha isso Olha quanto, rapaz Top Tentar ficar Aqui, ó Aqui tem Tentar ficar full Pra poder pegar logo o Bocarra, galera Eu quero ter todos os tubarões no jogo, galera Eu quero ter todos os tubarões no jogo Igual no No Word, galera No Que eu tenho certeza que Vai ser top Fazer várias gameplay Duelo de De jogos Duelo de tubarões Ih, vai ser louco Vai ser louco Então eu tô jogando direto aqui, galera Pra poder A gente poder fazer umas paradas maneiras aí juntos Valeu Subimos aí demais aí, ó Caraca, que massa, hein Caímos o quê? Batemos de Costa ali na parada ali Quase que quebra o tubarão No meio Vamos lá Pega aí, beleza Tem que subir ali, ó Sem segundo Cadê, 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 cadê Pega ela, pega aí Hum, pegamos Nada Pegamos a parada ali Beleza, show Pega ela dourada aqui, ó Quatro segundos Ah Vamos Já era, galera Não vai dar Três segundos, beleza Vamos lá Ficamos meio Meio estranho ali Ah, pega ele Pega ele Show E ele congela geral aqui, né, galera Ele congela todo mundo Que tem direito aqui Aí ajuda a gente Poder pegar as paradas Tá vendo? Ó, 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 ó Rapaz Subimos ali o O nosso tempo Bonito, olha isso Pra nove Caraca Moleque Tem que ficar aqui em cima Que poder pegar essas Esses pinguinzinhas Essas pinguinzinhas Não deu pra ver direito, não Vamos lá Beleza, show Isso aí Boa Pra nove Não sai do nove também Olha isso Tá difícil, galera Tá difícil Oito Vai acabar que a gente não vai conseguir, não Vamos lá Pega aqui, ó Show Desce aqui, ó Pegamos outro aqui Pega aqui outra Beleza Oito segundos Tamo conseguindo, hein, galera Tamo conseguindo Pega esses otários ali Caraca, passamos direto Pegamos outro ali, ó Seis Aqui, 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 aqui Opa, cinco Esse aqui vai Não vai não Tem certo aí que vai, hein Tem certo que vai Agora acho que já deu Pega Uh, moleque Pegamos um segundo ali Já era Foi pro outro lado lá Agora vamos pro de fogo, galera Vamos pro oceano de fogo aí Que a gente tem que arrebentar lá Pra poder fazer um Subir o nível do nosso tubarão, né, galera Subir o nível do nosso tubarão Pega ele ali Vem Vem pra cá, não Pegamos a caixinha ali Show Pegamos a caixinha de ouro Ajudou bastante Quando a gente tá de ouro ali, galera Tamo com cento e pouco de ouro Febre de ouro aí Ó, beleza Pega tudo Pega tudo que tem direito Aqui na frente, aqui Pega esse mergulhador Vamos que vamos, galera Vamos que vamos É, rapaz Pega esse Esse bombom aí Que atrapalha Ih, rapaz Peguei esse submarino ali Fácil, fácil Barquinho, barquinho Cara, olha isso Que que eu fiz Ah, moleque Show Show de bola Beleza Caraca, mano Não dá pra pegar ele Mete o pé Mete o pé Que ele vai matar a gente Pega ali, pega ali Tubarão ali Show Febre de ouro Agora quero ele Agora cadê ele Toma, seu otário Toma, seu otário Aqui é tudo nosso Aqui é tudo nosso Quem manda aqui sou eu E o segredo é esse Tem que esperar vir a febre de ouro Pra gente poder pegar ele Senão não dá, galera Senão não dá Não tem jeito Ele é um nível mais alto Do que o nosso Aí já viu, né Deixa eu ver aqui Ah, tem que descer pra cá Pra ir logo pro Pega o mergulhador Show E vamos lá Vamos lá, galera Ih, moleque Olha isso Caraca, deu uma travadinha aqui Ih, aqui tem outro Cara, aqui tem outro Ah, não dá pra tu, né Tu sabe que não dá pra tu aqui Febre de ouro aqui, galera Aqui tem outro Daquele tubarão lá, hein Tem ela Beleza, show Vamos pegar logo ele aqui Pegamos logo ele Show de bola E já puxou a gente Não queria não Mas puxou Já que puxou Já vamos na febre de ouro, né Já vamos na febre de ouro Pegando tudo que tem direito aqui Que a gente aqui É insanidade, cara Que insanidade Olha isso, galera Já tomo com a pontuação boa Mesmo sendo no outro oceano Beleza, show Pega a rebomba toda aí Vamos até o finalzinho Com o macete até o final Ainda mais que ele é grande demais Se ficar indo muito lá pra baixo A gente se ferra, hein, galera A gente se ferra Vamos até aqui assim Sobe e volta Que O objetivo é subir o nível Pegar a maior quantidade de ouro, né, galera Vamos lá Pô, o pessoal tá reclamando Aí tem uns que reclamam Pô, porque tu vai Não, para de falar a galera Para de falar a galera Pô, não tem jeito, pessoal É o meu jeito Não tem como mudar, cara Eu não vou conseguir agradar todo mundo Infelizmente, cara Eu espero que vocês entendam aí Porque Sei lá Sou carioca, cara Então, onde eu moro aqui no Rio de Janeiro O pessoal fala muito isso Aí já é um Já a gente já costuma, né Então, espero que vocês entendam aí Entendeu? É o meu jeito Eu tenho que ser natural Não posso ficar Sendo uma pessoa Aqui no vídeo Aqui Porque eu não sou Na vida real Entendeu? Qual é a graça que tem? Entendeu? Você Ah, tubarão No vídeo é um Na vida real o outro Não Eu tenho que ser o que eu sou Na vida real Eu tenho que mostrar pra vocês O que eu sou Beleza? Então Eu peço desculpa aí Se eu não tá agradando Mas Eu tenho certeza Que a maioria Não tá nem aí pra isso E vamos que vamos Vamos lá Pega tudo aí Beleza Show de bola Galera Deixa o like de vocês aí Dá uma força aí pro canal Fortalece aí Tô postando vídeo de tubarão Clash Royale Last Day Beleza? Caraca Não tá pegando mais nada não Que que é isso? Caraca Que roubo Mano Serviram isso? Impressionante Rapaz Não tava pegando mais nada O tubarão lá Não sei se deu uma bugadinha ali Beleza? Que a gente vai jogando na gameplay E vai falando Aí o tubarão Pega ele A gente vai jogando Não se liga né galera E acaba a gente Passando as paradas lá E a gente não se ligou Beleza? Mas vamos lá Vamos com tudo que a gente vai pegar Ele tá Porra atirando na gente Cara Como é que pode isso? Vamos lá Vamos lá galera Vamos lá que é tudo nosso aqui Beleza? Vamos passar pro lado de cá Pega tudo aí Ih Pega os japoneses Pega os japoneses Pega os chineses Sei lá o que que é Vamos lá Desce aqui Pega esses tubarão aqui Beleza? Show Ih Moleque Aqui é tudo nosso Galera Aqui é tudo nosso Vamos passar pro outro lado lá Que Vamos dominar bonito ali Vamos dominar bonito ali Eu não quero saber das foquinhas Não Foquinhas tem que ficar Perdendo tempo pra matar elas Cara Impressionante isso Vamos lá galera Vamos lá Vamos lá Show Ih Moleque Pega o tubarão aí Beleza? Pega o outro aqui E vamos que vamos Um na disciplina aqui Pega essas bombas Pega outro barco Outro aqui Chinês aqui Moleque Aí não Pegamos ali Destruímos coisa ali Destruímos Cai ali Boa Pega eles Pega eles Isso Pega todos Pega todos Que aqui A gente não Perdoa Mergulhador Jet Ski Perdoa nada A gente aqui Opa Pegamos outro Submarino Cara Aí Não vem enfrentar não Não vem enfrentar não Que Cadê ele? Tá fugindo da gente Caralho Ele deu uma porrada na gente aqui Toma Toma Vamos lá galera Vamos lá Pega os peixes A gente pode morrer agora não Tá muito cedo Pra gente morrer Esse submarino aqui Pra cima da gente Pega aí Pega a bomba Beleza Pega as paradas aqui O peixinho aqui Ajudou hein Ajudou um pouquinho Porque a gente tá quase morrendo Toma na pindaíba Aqui Ainda vem esse tubarãozinho Martelo De Mequetrefe Pegar a gente aí Vamos lá Vamos lá Pega as paradinhas aí Pra poder Cara Passei direto aqui Olha isso Vamos ficar Vamos ter que ser Ah Salvou aqui Cara Aqui tem pouco peixe A gente vai ter que sair daqui Cara Vamos ter que ir pra um lugar Que tem mais peixe Meteu o pé Febre de ouro Beleza Febre de ouro ajuda demais Ajuda demais Que a gente não perde sangue E sobe né E sobe Que é uma belezura Deixa aí no comentário aí galera Que vocês acham que devem ter de atualização aqui Que eu vou trazer no final de semana Um vídeo pra Word E um vídeo pra Pra Evolution Beleza Sobre Atualizações Que pode melhorar Entendeu Tô com mais ideia top aqui E eu conto com o apoio de vocês aí Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos com tudo Show Sobe aí É moleque Aqui tá carne de pescoço Vamos lá Vamos pegar ele logo lá A gente explode com violência Olha o Foquinha safada né Não vou te pegar Foquinha Não vou Boa show Vou morrer galera Vou morrer Travou aqui Volta Pega esses peixinhos aqui Pega o mano Pega o mano Pega o mano Pega o mano Vamos lá Pega o mano todinho aí Beleza Pegamos ele de novo Viu Pegamos o palhaço do Tubarão branco Galera Falei megalodon Mas o tubarão branco Me corrigiram aí no vídeo Brigadão aí Valeu Vamos lá Vamos lá Vamos descer com tudo aqui Rapaz Pega esse mergulhador aqui Vamos que Vamos que Já estamos com 10 milhões Devagarinho a gente está indo Galera Devagarinho a gente está indo Beleza Dominando o oceano aqui Que é tudo nosso Vamos lá Vamos passar para lá Vamos passar para o lado de lá Beleza Cadê Tem que ter comida aqui Pô Morri galera A vida estava curtinha Mas eu vou encerrar a gameplay aqui Vamos ver o que a gente fez de ouro aí Fizemos o que Ó 11k Beleza Subimos para caramba Para 108k Show de bola galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vamos ver aqui o nível Tomara que não entra na propaganda Ó Vamos ver Olha isso Subimos Caraca Não subimos o nível galera Infelizmente Valeu galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Abração Fui 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 Fui